E aí gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim. Eu sou o Mr. K e este é o Canal Club. E no vídeo de hoje, novidades do quarto filme, o mais novo filme anunciado da franquia Corra que a Polícia vem aí. Mas antes, por favor, não deixe de curtir, compartilhar. Se não é um inscrito, se inscreva, é de graça, não te custa nada e me ajuda bastante. Não deixe de ativar o sininho para receber todas as notificações. E se quiser e puder, deixe o valeu. Tudo que chegar será de grande relevância aqui para o canal. E me ajuda, eu estou querendo chegar aos 3 mil inscritos. Então é um conteúdo que está te informando e não custa nada você se inscrever no meu canal. Ajuda, colabora se for possível, por favor. Também não deixe de conferir os nossos parceiros aí que estão na descrição do vídeo. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. A trilogia Corra que a Polícia vem aí, sem sombra de dúvidas, é a saga ou a franquia, o filme que deixou o Leslie Nielsen mais conhecido. Até hoje é uma das coisas mais conhecidas do Leslie Nielsen, é Corra que a Polícia vem aí. Infelizmente, o ator já morreu e nós não tivemos o quarto filme, que era até possível fazer ainda lá nos anos 90 ou no começo dos anos 2000, mas que nunca veio. E nós tivemos a notícia, a confirmação e tudo já oficialmente. Eu já fiz um vídeo, eu não quero me demorar tanto, né? Relembrando esse assunto, que teremos um novo filme do Corra que a Polícia vem aí e dessa vez o policial, o protagonista, o personagem que era lá de Leslie Nielsen vai ser interpretado por Lea Nielsen. Que é famoso por ter feito A Lista de Shingle, Busca Implacável, Darkman, entre muitos outros filmes. E uma curiosidade é que o Lea Nielsen virou um famoso por ser um ator de filmes de ação, já depois de estar bem mais velho, já que antes de fazer filmes mais dramáticos e tal. Mas ele realmente é incrível, né? O cara depois de estar bem mais velho, fazer filmes tão bons e ser tão bem em cenas de ação como o Lea Nielsen. Então eu já tinha falado disso em outro vídeo, vamos às novidades que é o começo das filmagens e tirando talvez uma dúvida que muitos tinham, é que esse filme seria um remake. E eu falei que eu não queria que fosse um remake, eu não acho que precisa mexer naquele filme Corra que a Polícia vem aí, era melhor uma continuação. Infelizmente não tem mais o Leslie Nielsen, que o ator infelizmente morreu, então não tem, ele não tem mais, ele não está mais entre nós, ele tem que ser substituído mesmo. Então não tem um problema do ator ser substituído, mas que o personagem continue o mesmo. E todos aqui sabem da capacidade de atuação do Lea Nielsen, né? Então acho que o ator em si encaixa muito bem, não vou fazer comparação aqui e dizer que ele vai ser melhor do que o Leslie Nielsen, né? Que era um ator que ficou bem famoso por comédias, embora começou no cinema com ficção científica. Mas ficou bem conhecido por comédias, mas enfim, eu gostei. E a notícia que nós temos, né, que vem do Collider, é que esse filme realmente, ao que tudo indica, não vai ser um remake, e sim uma continuação. Já que existem rumores, tá? Isso ainda não é oficial, mas existem rumores de que a Lea Nielsen não vai interpretar o Frank Derbling, que é o personagem lá do Leslie Nielsen. E sim, ele será o filho do Frank Derbling. A ideia pode ser boa, é uma congeneração, não vai apagar nada do que aconteceu antes, mas eu preferia que fosse uma sequência, sabe? Fosse um novo filme com uma nova história, sem ser um remake, né? Fosse um novo filme ele interpretando o próprio Frank mesmo. Mas enfim, pelo menos não é um remake que não precisa. A maioria dos filmes que a gente vê ganhando remakes não precisam ganhar remakes e, no geral, os remakes acabam sendo mais... Tem menos sucesso, são um fracasso às vezes, diante do original. Mostrando que o original continua sendo melhor, então eu não queria mesmo um remake. Mas o que nós temos de oficial é o tempo que o filme vai começar a ser filmado. A intenção da Paramount Pictures, que o filme vai ser pela Paramount Pictures. Ainda não temos informações se o filme vai chegar para cinema ou se vai ser lançado diretamente no Paramount Plus, que é o serviço de streaming da Paramount. Mas aqui, vamos ao que o próprio ator Lea Nielsen falou no Collegiate. Sim, estamos esperando a nova versão do roteiro. Esperamos que isso aconteça neste ano, talvez no verão. Me aproximei de Seth MacFarlane, que está trabalhando nisso junto com sua equipe. Então, estamos esperando começar as filmagens no verão. Quem sabe? Lembrando que quando ele fala o verão, temporada de verão nos Estados Unidos, é entre junho e agosto. Então, vai começar as filmagens ainda este ano, praticamente no meio do ano, mais ou menos, por aí. Então, talvez nós vamos ter novidades e quem sabe primeiras fotos oficiais, o post oficial ainda, este ano. Acho que lá para o fim do ano. E como esse filme, os outros também, nunca usou tanta computação gráfica e tantos efeitos especiais, coisas muito caras em efeitos especiais, é bem provável que no começo do ano que vem, este filme já esteja realmente pronto. E, bom, vai ser, para quem assistiu os da época, eu recomendo, assistam a trilogia, corra que a polícia vem aí. Se vocês gostam de comédia, vocês não podem perder. Cara, é incrível os filmes. O Liam Neeson era... O Liam Neeson não, o Leslie Neeson era perfeito em filmes de comédia, né? Talvez um dos mais lembrados, é a trilogia com a que a polícia vem aí. E, ah, temos também o Duro de Espiar, que é muito bom, a sátira, muitos filmes da época, né? Ah, True Lies, 007, muitas outras coisas. E também tem o que... O filme que deixou o Leslie Neeson ser famoso para a comédia, que foi o... Apertem os cintos que o piloto sumiu. Cara, é muito filme bacana do Leslie Neeson. E a geração atual, às vezes, não conhece, nem sabe quem foi. Estão perdendo de dar boas risadas e se divertir muito. Então, assistam aí a trilogia e vamos ver o que teremos, né, nesse novo filme. E comentem o que vocês acham. Vocês acham que o Liam Neeson é um cara bacana para interpretar o personagem lá do Leslie Neeson? Vocês querem que o filme seja uma continuação mesmo? Vocês querem que ele seja o filho do Leslie Neeson nesse filme? Ou vocês queriam um remake? Bom, comentem aí. Assim que tiver mais novidades, eu trarei que eu gosto muito dessa série. E, bom, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!